Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria estar com você no programa Discípulos e Missionários, nesse dia em que toda a igreja suplica, vinde Espírito Santo. Eu sou o padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, tenha a satisfação de estar com você nesse nosso programa. Bem, hoje é dia de Pentecostes, 28 de maio desse ano de 2023, e por isso vamos abrir o nosso coração para que Deus renove em nós o dom do seu Espírito. E que essa renovação espiritual seja para toda a igreja, para toda a humanidade, porque o Espírito renova a face da Terra. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos recorda, no número 2623, que no dia de Pentecostes, o Espírito da Promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar. Enquanto o esperavam, todos perseveravam unânimes em oração. O Espírito que ensina a igreja, ele recorda tudo quanto Jesus disse, vai também formá-la na vida de oração. Para conversar conosco sobre esta linda solenidade da Igreja Pentecostes, contamos com a grata presença de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom domingo para o senhor, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado e boa festa de Pentecostes a vocês todos que nos acompanham em nosso programa semanal. Bem-vindos e bom programa, boa festa de Pentecostes para vocês também. Dom Odilo, Pentecostes também marca, do ponto de vista litúrgico, o encerramento deste tempo litúrgico de Páscoa. Qual é essa relação que há entre Pentecostes e Páscoa, Dom Odilo? Podemos dizer que Pentecostes, que lembra a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, celebra liturgicamente aquilo que é o fruto da redenção, que é o dom do Espírito Santo. O Espírito de santificação, o Espírito da filiação divina, que é a nossa redenção. O Espírito Santo, portanto, dado por Jesus, ressuscitado, segundo o Evangelho de São João, já no dia da ressurreição. Sim. E segundo os Evangelhos sinóticos e os atos dos apóstolos, dado aos apóstolos e à igreja, 50 dias após a ressurreição. Essa questão do tempo não vem a fazer diferença, porque isso entra no contexto dos simbolismos, dos tempos. Perfeito. O número 3, o número 50, o número 40, são números que têm muito simbolismo e colocam o início do Novo Testamento em paralelo com o Antigo Testamento. Mas, de toda maneira, para responder a sua pergunta, Pentecostes marca a conclusão do tempo pascal, mas também marca o maior fruto da redenção, da ressurreição, sobretudo, Jesus ressuscitado confere, doa o Espírito Santo aos homens, à humanidade e à igreja. Dom Dilo, as pessoas às vezes se perguntam assim, bem, eu recebi o Espírito Santo no sacramento do batismo, a confirmação dos dons do Espírito Santo com o Santo Crisma, por que rezarmos suplicando todos os dias, por exemplo, vim de Espírito Santo? Tem sentido, já que ele já está presente no nosso coração? Tem sentido, não porque o Espírito Santo, de repente, se distraiu, ou deu uma escapadinha, não, ele está conosco, está sempre conosco, é o que Jesus prometeu, enviar o Espírito para que esteja sempre conosco. O que acontece é que nós nos distraímos, e a gente fica desatento ao Espírito Santo. Então, rezando assim, nós nos colocamos em sintonia com o Espírito Santo, para ouvir, para disserir, para acolher constantemente as suas inspirações, as suas orientações. Então, faz sentido, sim, nós rezarmos sempre e constantemente ao Espírito Santo, para que nós nos coloquemos claramente em determinados momentos em maior sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é doador dos dons. Inclusive, há a sequência de Pentecostes, a sequência do Espírito Santo, onde nós afirmamos que ele é o doador dos dons. Nós podemos, na prática da vida, do dia a dia, por exemplo, de família, um pai de família, uma mãe de família, pedir um dom específico do Espírito Santo, de onde eu, sabedoria, sei lá, ou paciência, na educação dos filhos. Certo. E faz parte, justamente, da mística cristã, de a gente se voltar a Deus, se voltar ao Espírito Santo, para apresentar a própria situação. Hoje, estou precisando de mais paciência. Senhor, dá-me paciência. Dá-me o dom da paciência. Estou diante de uma situação em que eu não estou vendo o que dá-me o dom do discernimento. Eu, hoje, preciso tomar uma decisão importante, que pode ter implicações para o futuro, não só para mim, para outros. Dá-me o dom da prudência. Perfeito. Da sabedoria, para saber escolher bem. Claro, portanto, em situações particulares, a gente se pode voltar. Isto é parte da nossa familiaridade com Deus, com o Espírito Santo. Quem não é familiar, não faz isto. É, justamente, o Espírito Santo nos faz íntimos de Deus. Por isso, também, nos textos litúrgicos, o Espírito Santo é chamado de divino amigo. Isso confere com o que Jesus diz no Evangelho. Eu vou enviar a vocês um outro consolador. Perfeito. Um amigo que esteja sempre com vocês. Dom Dilo, pensando na vida da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo e também se afirma que a igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja, certamente, precisa do Espírito Santo, por exemplo, para a realidade missionária. É importante essa ação do Espírito Santo contarmos, acreditarmos nesta ação do Espírito Santo? É muito importante. E nós estamos num momento histórico em que a igreja, impulsionada por tantos momentos, eventos, pelos papas, pelos grandes pastores da igreja, a igreja está se voltando para um renascimento missionário, o que é fundamental. Ora, isto é graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que renova a face da terra, renova a igreja, renova a nós, renova aqueles que devem tomar decisões, renova as nossas comunidades. Então, sim, um renascimento espiritual, um renascimento missionário, ele é fruto da ação do Espírito Santo e nós o devemos pedir. Devemos pedir muito ao Espírito Santo que nos ajude a um renascimento missionário na igreja. Durante esta semana, Dom Dilo, até em preparação para a solenidade de Pentecostes, a igreja no Brasil, ela também promove uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Normalmente, em outros lugares, aproveita a festa do apóstolo São Paulo, para viver aquela semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos. Bem, essa súplica da unidade dos cristãos, ela também necessita dessa ação do Espírito Santo? Como não? O Espírito Santo é o Espírito da comunhão, da unidade. Nós pedimos, na oração do Espírito Santo, que ele reúna o que está disperso. E há até uma outra expressão muito bonita, que ele costure as nossas feridas, faça sarar as nossas chagas, cicatrize as nossas feridas. Ora, são imagens muito bonitas para dizer aquilo que precisa acontecer no corpo da igreja e da humanidade. O Espírito Santo que move os corações à reconciliação, ao perdão e a se reunirem de novo os corações dispersados pelo ódio, pela briga, pelas guerras. É o Espírito de Deus, que é o Espírito da unidade, o Espírito da comunhão, que possibilita isso. Contrariamente ao diabo, ao Espírito do mal, que é justamente o Espírito da divisão, o Espírito da dispersão, o Espírito da intriga, do ódio, o Espírito da confusão. Então, cuidado. Se a gente estiver no meio de intriga, de confusão, de ódio, de briga, isso não vem do Espírito Santo. Tenha certeza. Mas todo o movimento, no sentido da comunhão, do perdão, da reconciliação, de sarar as feridas, isso é obra do Espírito Santo. D. Dilo, eu me recordei agora que São João Paulo II, ele dedicou uma encíclica à pessoa do Espírito Santo, domino et vivificante, senhor e vivificador, conforme o credo nisseno-constantinopolitano. E ali, é interessante que ele faz uma reflexão partindo do Evangelho de São João, quando fala do Espírito Santo como paráclito, mas aquele que também, de alguma forma, recorda o mistério do pecado aos nossos corações. Como seria isso, D. Dilo? Olha, isso tem tudo a ver, sim, porque o Espírito Santo é luz. O Espírito Santo ilumina as trevas, ilumina os lugares escondidos, ocultos, se nós deixamos que ele ilumine, se acolhemos o Espírito Santo em nós. e quando nós abrimos ao Espírito Santo, aparecem as nossas manchas, os nossos pecados, as nossas inconsistências, incongruências em relação àquilo que é de Deus, o que é próprio da nossa relação com Deus, nossa amizade com Deus, o nosso pecado. O Espírito Santo, sim, é o que Jesus também diz, ele vos convencerá do pecado, a respeito da justiça e do pecado, a respeito do que é bom, do que é santo, a justiça e do pecado, aquilo que é contra Deus. Bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode também ser visto através do canal que a Canção Nova tem no Youtube. Basta acessar youtube.com barra play Canção Nova, youtube.com barra play Canção Nova. Ali, o programa Discípulos e Missionários tem com diversos temas. Basta você procurar, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos que você possa compartilhar o nosso programa Discípulos e Missionários em suas redes sociais, fale também para os seus amigos, um programa assim, tão instrutivo como esse, tão formativo como esse, certamente outras pessoas, irmãos de comunidade, devem, né, ter esse conteúdo, devem tomar conhecimento desse conteúdo. Tá certo? Bem, Dom Dilo, nós estamos chegando ao final do programa, Discípulos e Missionários, nessa solenidade de Pentecostes, portanto, a sua palavra para o nosso encerramento e sua bênção por gentileza. Muito bom, obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam hoje, desejo uma ótima festa de Pentecostes. Eu posso sugerir alguma coisa para vocês, como dever de casa? Pega o Catecismo da Igreja Católica, pega aquela parte do creio em Deus Pai, onde se diz creio no Espírito Santo. Leia lá, sobre creio no Espírito Santo. O que significa isso? Quem é o Espírito Santo? Qual é a ação do Espírito Santo? E a nossa correspondência ao Espírito Santo. Vai ser muito bom para viver essa semana de Pentecostes. Que Deus abençoe vocês, suas famílias, todos os doentes e as pessoas que nos assistem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Manda teu povo dar-nos teu poder.